É isso aí pessoal, domingo 31 de maio de 2015, Santos, ponta da praia e olha só as muretas de Santos aqui, né? Um tempo nublado, um tempo bem legal aqui, tranquilo, não é final de semana prolongado, a praia, vamos dizer assim, é do Santista e alguns turistas que vêm pra cá e aqui hoje, tô aqui, olha só o microfone de lapela, agradecendo aí o Quinho Soares que me emprestou aqui pra fazer uns testes, né? E mostrando um pouquinho aqui pra você da ponta da praia, olha que legal Visual que a gente tem daqui, muita gente passeando, curtindo aqui o passeio no domingo sem chuva, nublado E a gente aqui, olha que legal que temos aqui, né? Mostrar pra vocês Carnos antigos, aqui na ponta da praia, vamos dar pela calçada? É o mais fácil Olha só, que legal Olha a peca, né? Bonito, que detalhes aqui, né? Olha só E a gente vai Voltando no tempo, né? Através dessas raridades aqui Até um gol Eu tive um gol parecido com esse aqui, viu? Esse aqui era branco Aquele famoso gol Frota, né? Golzinho Vamos dar uma olhada aqui Agora aqui temos um Um DKV Olha que bonito esse DKV, né? Olha só os bancos Radinho ali, né? Bonito DKV Vemag Vem aqui, olha só o cenário, que legal, né? De Santos das Praias Com um DKV estacionado junto com as muretas Temos uma Variante, lembra da Variante? Prima da Brasília Legal, hein? Temos até aqui um Jeep Vamos ver a frente da Variante Temos um Jeep Do Exército, né? Fortaleza, ele tá em conjunto Legal, hein? Temos aqui também Uma C10 Em meio do trânsito da cidade Aqui é uma Variante 1600 Azul Olha aí, tá É isso aí, olha Uma E o Fusquinha Ah, que bonitinho Legal mesmo E aqui temos uma outra Fusca Perfeito, né? Olha que legal, né? Esses Fusquinhos aqui Antigamente dominavam A paisagem das ruas Do Brasil Não vou falar nem só de Santos Porque é do Brasil inteiro Com certeza Muitos Fusquinhos assim Estacionaram aqui Junto dessas muretas Aqui na ponta da praia em Santos Que legal É isso aí, pessoal Mostrando um pouquinho de Santos Uma tranquilidade De um domingo De manhã Conforme vocês veem aqui Não tem muitos carros Algumas pessoas correndo Andando de bicicleta Outros aqui simplesmente Apreciando aqui a vista Através desses Dessas partes aqui Mais avançadas Aqui a gente tem A noção de toda a Hórmula de Santos Olha que legal Lá A praia do Góris Temos ali A fortaleza De Santo Amaro Da Barra Caliente Bonito Visual assim De cartão postal Bem diante Dos nossos altos É isso aí, pessoal Um pouquinho de Santos Um pouquinho Do que a cidade oferece Essa tranquilidade Algo assim Que de fato A gente tem que aproveitar Curtir um pouquinho Aqui Esse visual Com muita Tranquilidade Sem pressa E é isso aí Valeu Um grande abraço E até a próxima